E a polícia do Distrito Federal deu mais um passo na investigação sobre a chacina de uma família no Distrito Federal. A Marília Sena tem os detalhes. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, os assassinatos de 10 pessoas da mesma família foram motivados por uma chácara no valor de 2 milhões de reais. As investigações sobre o caso começaram no dia 12 de janeiro com o desaparecimento de Elisa Mar e dos três filhos pequenos. Gildeon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Fabrício Silva Canhedo e Carlomando Santos Nogueira estão presos suspeitos de terem cometido os assassinatos. Ao todo, 10 pessoas da mesma família morreram, entre elas 3 crianças. Os corpos foram achados carbonizados e esquartejados em Cristalina, no Goiás, no Distrito Federal e em Unaí, Minas Gerais. De Brasília, Marília Sena.